Hélio, boa noite, mestre, amigos do canal. Boa noite, Hélio, super educado. Oitava alta seguida da Bolsa. Qual deve ser a postura do estrategista nesse cenário para separar o que é novamente irracional do mercado? E ele educadamente avisa que continua, já volto no Augusto. E o que tem justificativa real? Por exemplo, a queda dos juros futuros. Obrigado pelas análises sempre consistentes, sempre as ordens. Então, primeiramente, assim, separar o que é irracional começa pelo fato de compreender que a gente não começou o planeta na primeira alta da Bolsa, certo? A gente tem todo um histórico para trás. Então, quando você vem de um mercado desesperado, em pânico, por inúmeras razões que eu coloquei aqui, que não fazem nenhum sentido, crise de bancária que não existiu, o governo vai virar Venezuela, não existiu. O Acabouso Fiscal não presta para nada, vai ser apertado agora e escrevam o que eu estou dizendo, vai ser bem apertado. O Haddad vai ser o fim do mundo, não foi. E por aí vai. Quando você vem desse histórico, você pode pegar aquele período de oito altas, ou você pode pegar aquele período grande onde você vê um derretimento violento por um bom tempo, sem qualquer sentido, e agora você tem algum nível de recuperação. Então, assim, eu não vejo nada de irracional. Primeira coisa que eu pararia de olhar é a Bolsa como Ibovespa. O índice quer dizer zero. O índice é uma cesta de ativos completamente variada que quer dizer zero. Então, esquece a Bolsa, olha para os ativos que você tem no seu portfólio, certo? No que tange os ativos do portfólio do canal, eu não vejo mais, assim, em sua grande maioria, zero de proximidade com qualquer racionalidade. Então, tem muita subida para ter ainda para começar a recuperar algum nível de racionalidade ali. Então, volto a reforçar. Não dá para olhar para esse período de oito altas e esquecer que a gente teve um período ridiculamente gigantesco de queda sem qualquer sentido, certo? A gente vê queda desde que o Lula assumiu, basicamente, e a gente tem, por exemplo, juros estável nessa situação toda. Não teve aumento de juros a mais. Está em 13,75% desde agosto do ano passado, certo? Então, assim, qual é o grande dano aí? E aí, assim, criação de narrativa em cima de narrativa, de coisa que não faz nenhum sentido. Várias delas quebradas aqui no canal, mostradas. Olhe, isso não faz sentido. Olhe, isso aqui não faz sentido. Está vendo? Olha aqui, está vendo? Então, assim, eu vejo o início de algum nível de volta de retorno à racionalidade. Nesse momento, no que tange os ativos do portfólio, eu estou zero, zero, zero preocupado com, ah, subiu demais. Então, não está nem perto de subir demais, certo? Tem um caminho aí para caminhar, pode rodar aqui, eu estou bem tranquilo. Vai um tempo ainda para começar a parar para olhar para os ativos do portfólio. O que eu vejo é, a gente veio de um momento de pânico generalizado e agora a galera está começando a acalmar. Se você acha que essa subida agora foi forte, deixa o arcabouço fiscal apertar e deixa na sequência a gente ver o reflexo mais um pouco na inflação, queda de curva de juros e aí o Banco Central começa a falar positivamente. Aí você vai ver o que é subir de verdade, Bolsa. Certo? Mas, assim, a primeira coisa, esquece o Ibovespa, não quer dizer lhufas, aquilo ali é legal e tal, tem uma ideia vaga de como é que funciona o mercado brasileiro, mas o que interessa são os ativos do portfólio. Os ativos do portfólio tem muito para recuperar ainda. E aí, com relação a isso, zero preocupado. Se eu olho a Vale, acho que tem que cair ainda a Vale. As operações ligadas em minério, acho que tem um espaço aí para ceder. Petrobras acho que está numa situação que o governo vai meter a mão e aquilo ali vai causar problema, vai acabar afetando negativamente também a operação de usinagem, por causa do etanol, que vai ficar menos competitivo. Mas, assim, com relação aos ativos do portfólio, tem coisa para cacete ainda para... Desculpa a palavra, mas tem coisa para caramba para rodar ainda. Zero, não tem nem... Estamos longe para caramba de qualquer coisa que se assemelhe à precificação justa no que tange várias e vários ativos do portfólio. Então, nesse caso, tem justificativa real, é muito ainda o retorno do pânico generalizado. Mas, eventualmente, a gente vai começar a ver o reflexo daquilo nas operações. Você quer um exemplo? Neoenergia. Neoenergia vem crescendo a operação, melhorando a operação desde o IPO e o preço está basicamente no mesmo nível do IPO. Então, cadê o sentido? Há oito dias subindo bolsa, cadê? Cadê a operação? A operação ainda está ridiculamente muito descontada. Então, olha, tem bastante coisa para andar aí. Não olharia como base Ibovespa. A bolsa subir, quer dizer, zero. É uma cesta de trocentos ativos ali que não refletem o que você tem no portfólio. Se você tem no portfólio, que não refletem. Se você tem no portfólio, se você tem no portfólio,